E fala galera, suave aqui quem falou Thiago, pessoal mais um vídeo de last day aqui pra vocês, o quarto do dia né mano Bom galera, é o seguinte, eu postei agora a pouco aí a gente testando tanto a picareta quanto o machado de ferro E muita gente me falou, Thiago vai na casa do Butch lá, destruir a parede nível 2 cara, tem bastante coisa bacana Então a gente vai lá galera, agora, beleza? Mas antes da gente ir lá, antes de eu sair do mapa Eu conto com o like de vocês aí, nas séries last day que ajuda demais Vamos lá galera, já deu like? Já deu like? Eu vou saindo, já deu like? Bom, e compartilhe com os amigos, se você for novo também galera no canal, se inscreva aí cara E não perde nenhum vídeo que tem bastante conteúdo bacana aqui cara, beleza? Vamos lá galera, eu já fiz os machados de ferro né, esqueci de falar pra vocês Deixa eu mostrar aqui Tem as três casas do Butch pra ir cara, mas muita gente Opa, é vento, mas muita gente, muita gente mesmo Me falou, Thiago vai no Butch da esquerda No caso é o imortal aqui pra mim, pra vocês pode ser outro Ó, tenho 45 de energia e requer 44, bora lá Então galera, vai no Butch da esquerda Muita gente comentou pra mim, eu até peço perdão pra não citar o nome de cada um Até porque são muitos, mas eu tô sempre lendo o comentário de vocês galera Eu respondo assim que dá, marco um coraçãozinho Se eu marquei um coração, se eu mandei salve, alguma coisa Com certeza eu tô lendo o comentário de todo mundo mano, que é bastante forte Beleza, cheguei aqui galera, vamos lá então É só parar de nível 2 Aqui não dá, aqui não dá Aqui não dá Eu vi muita gente falando que tem uma moto do Butch aqui Vamos procurar essa moto Ah, olha ela aqui mané Olha ela aqui, ó, dá pra lutear cara Caramba mano Que isso aqui, bagagem Tem um, que isso, gasolina? Garrafa de gasolina, assim que a gente Quando o carro para na estrada, tá sem gasolina A gente pega uma garrafinha pet e vai encher né cara Show, dá pra abastecer aqui? Não, não vou usar aqui não Ué, essa moto, isso aqui dá pra gente usar galera Alguém conseguiu usar? Comente aí mano, se alguém já chegou aqui E conseguiu usar a moto Caramba, tá muito bonita por sinal cara, a skin dela Tá bem interessante Eu vou lutear esse carro pra ver o que tem de interessante Mas nosso foco é a casa É, não tem nada, vamos lá Quebrar a parede aqui Aliás, a porta nível 2 Acho que vai um machado todo né Com certeza É, vai um machado todo Então vai na cara Opa, roupinha pra gente Deixa eu equipar isso daqui Vou quebrar essa parede logo Tomara que os machados dê cara Trouxe 4 ou 5, deixa eu ver Ah, quebrou mano Tenho 3 ainda Chá de fenda, relógio, ouro Bastante interessante Ah galera, eu queria comentar com vocês aí Que o meu primo né, começou um canal Recentemente E cara, quem puder dar uma força pra ele O link vai tá na descrição e vai tá aparecendo no cardzinho Cara Um canal muito bom pra quem quer aprender a editar vídeo Essas coisas aí É muito bom o canal, é bem profissional mesmo É, eu queria ajudar ele porque ele ajudou bastante Eu no início do canal Deu uma força aí Quando eu gravei um vlog De jogos pagos Uma parada assim no canal Ele deu uma força muito grande Galera Vai lá no canal dele Clique O link vai tá na descrição Ou aparecer no cardzinho Você clica aí É E assiste lá e comenta mano Vim pelo 4Play Quem comentar galera Lá no vídeo dele Se inscrever Eu vou tá Dando um coraçãozinho E mandando salve lá No comentário de vocês Beleza galera É bastante importante mudar a sua força aí Conto com a ajuda de vocês aí Já que vocês Sempre me ajudam quando eu peço Beleza galera Vamos lá então Bom, retomando aqui galera É Opa Olha o que a gente achou cara Olha o que a gente achou Mano Eu nem fazia noção que tinha aqui cara Fio de alumínio Tem isso Peças de arma cara Duas ainda Alumínio Uma Glock Bauxita Remo Mano Que que é isso cara Muita coisa velho Muita coisa mesmo Vou tentar invadir Essa casa aqui também Bora lá Quebrou Opa Mais coisas ainda mano Dá pra pegar tudo Cerveja não é interessante Eu não vou levar então Essa mandagem aqui é Caramba Muita coisa hein galera Mal Não imaginava que ia ter Bauxita Nessa área mano Tem muita gente perguntando Onde tem Bauxita É aqui galera Aqui é o local Da Bauxita Beleza Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Selecionar os itens depois Primeiro eu vou quebrar aqui Ainda bem que eu trouxe Um machadinho assim Bem fraquinho também Opa Que isso mano Carvão velho Serve como combustível Ô galera Aí sim mano Aí sim Ah Esse machado aqui Não vai estar com nada Com certeza Ele não vai quebrar mais nada Muita coisa pra gente levar hein mano Vai ser difícil Levar tudo isso Eu vou selecionar aqui Eu vou deixar esse remo Depois eu volto pra pegar outras coisas aqui também Com certeza eu vou voltar Deixar isso aqui Eu vou levar isso aqui Que eu acho que pra mim No caso No momento Eu tô precisando muito disso Como eu falei pra vocês Eu tô procurando bastante Opa Deixa eu equipar essa pá aqui Tá Que eu deixo aqui Levo isso daqui Muita coisa hein galera Muita coisa mesmo mano Comer um bacon Ó Mais coisas aqui Ou seja Resetou né galera Resetou a casa A casa dos boots aí Não consigo pegar esse baú cara Ah Mano Borrachas Muita coisa pra gente Tá pegando aqui depois Velho Vou deixar essas cenouras aqui Vou levar essas borrachas Que eu tô precisando Vou deixar essa bandagem Vou levar Fita Eu vou ver se eu trago Mais machado mano Pra gente pegar O restante das portas Que tem bastante porta ainda Pra gente quebrar Tem muita coisa Aqui mesmo Que meu machado não vai quebrar Na verdade eu nem tenho machado Nem pedra Se eu tivesse pedra Dá pra fazer um né Tem duas caixas ali Não dá pra passar aqui Que sacanagem mano Não dá pra passar aqui velho Mas Vamos catar aqui de novo Depois eu vou voltar aqui galera E fazer com mais detalhe Esse bunker Catar o restante dos itens mano É não tem pedra aqui Deixa eu ver se aqui dentro tem mano A gente já pega velho Madeira É não tem pedra não Opa tem carne aqui Mais bacon É isso aqui vai ser depois Cara Quando eu voltar aqui Eu tô sem energia também Senão eu já voltaria Pra pegar o baú Já é difícil mano Tô morrendo de sede velho Deixa eu comer uma fruta aqui Mas galera Foi bacana a atualização Colocou A picareta Machado De ferro Agora Resetou as casas do But Colocou essa moto aqui Que não tinha Mano Muito top Né galera Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo A gente invadiu a casa do But Assim como vocês pediram Encontramos muita coisa bacana Muita coisa boa mesmo Que vai vir ajudar bastante Nós aí Na nossa jornada No last day Bom galera Espero que tenham gostado Deixa aquele like Pra fortalecer Se inscreve no canal se for novo E ative o sininho de notificação Ok Um forte abraço Vou ficando por aqui E fui E ative o sininho de notificação E ative o sininho de notificação E ative o sininho de notificação E ative o sininho de notificação